Olá pessoal, Raquel do Carção Canina. Hoje eu estou aqui para responder mais uma pergunta do dia. Hoje eu vou responder uma pergunta que veio pelo YouTube, uma pergunta super bacana para a gente poder esclarecer. Vamos lá, a pergunta é o seguinte. Boa noite Raquel, há 7 anos adotei uma vira-lata com pitbull de mais ou menos 6 anos. Hoje achamos que ela deve ter uns 13 anos, mas é muito forte, sadia, bem disposta para caminhar. Era muito medrosa, mas melhorou muito, tem se mostrado equilibrada e com disposição para aprender. Passeia bem na guia, fica em seu tapete, dentro de casa. Há 4 dias adotei um pincher adulto, muito inteligente, porém reativo quando encostamos nele. Atacou o veterinário, me mordeu com uva e eu não tive a tranquilidade para conseguir neutralizá-lo. Foi quando eu fiquei muito preocupada e buscando informações encontrei seu site. Quero agradecer muito por todas as informações, tem sido muito importante para conseguimos fazer escolhas melhores. Ah, obrigada querida, comprei a caixa de transporte, estamos fazendo treino de obediência de caixa de transporte. Não deixamos os dois juntos sem supervisão, mesmo tendo um quintal grande. Eles só ficam soltos quando estamos em casa e sob supervisão, graças aos seus conselhos. Maravilha! E fazendo as caminhadas todas as manhãs, estou insistindo para ser estruturado, mas ainda estou com o processo de conseguir tirá-lo da excitação e manter o foco em mim. Tenho muitas dúvidas, mas gostaria de perguntar. Um, a Bila Pitbull já desenvolveu o hábito de prestar atenção em nós quando repreendemos o Pit, que é o Pintcher. Ela acha que é com ela, insiste para que ele aceite o comando de deitar, aí ela deita e fica preenciva quando eu continuo dando o comando mesmo, eu dizendo o nome dele antes. O que eu posso fazer para deixar mais claro para quem é o comando? Olha, essa sua primeira pergunta é o seguinte. Nessa primeira fase, que você está introduzindo um novo cachorro dentro de casa, é importante você fazer treinos separados. Mesmo que a sua Pit seja mais tranquila, mais sossegada, já sabe fazer o exercício do Place, que é o exercício do tapetinho, eu acho importante você se separar nessa primeira fase. Seu Pintcher acabou de chegar, ele não tem muita referência, e a sua cachorra pode ficar um pouco confusa. Não necessariamente quando ela acha que isso tem um monte de treino, mas porque ela está vendo você ser um pouco mais de cura, de repente, e está vendo você verbalizar e pedir coisas para o seu Pintcher, que na verdade ela não entende muito bem o que está acontecendo. Por que eu falo para você fazer separado? Já que você tem a caixa de transporte, você pode criar espaço para treinar os dois, cada um no seu espaço, e aproveite que você tem áreas maiores. Então você pode deixar a sua mais velha dentro de casa, na caixa de transporte, descansando, você pega o seu Pintcher e vai lá no quintal treinar. Uma dica para você, tá? Importante. Deitar é um dos comandos que muitos cachorros têm mais dificuldade, por incrível que pareça. Os cachorros sentam com facilidade, alguns também não sentam com facilidade, mas deitar é uma posição de maior submissão. Alguns cachorros relutam um pouco mais nessa fase. A dica para você ensinar ele a deitar, pegue ele, coloque ele numa guia unificadazinha simples, vá lá fora, leve uma superfíciezinha, pode ser um tapetinho, o que você quiser. Pegue uma cadeira, sente do lado, fique com ele ali. Se você está forçando uma situação e ele não está entendendo muito bem, ou não está relutando demais do que você, você vai ganhar ele num jogo que eu chamo de jogo de xadrez, o jogo da paciência. O que isso significa? Muitas vezes a gente tenta introduzir alguns comandos, usando a comida do dia ou tentando ser um pouco mais físico, ou induzindo o comportamento que você encaixa a bunda do cachorro sem o chão. E o cachorro não necessariamente responde. Eu sempre, nessas horas, eu uso a paciência. Paciência é uma coisa que leva você a longas distâncias quando você precisa, quando você pode usar, e tem paciência para usar a paciência. Traga ele na guia até ele ficar em cima do tapetinho. Não fale nada, tenha uma porçãozinha da comida do dia guardada com você, sente e espere. Se for necessário, leve um livro e fique ali. Eu já tive casos de cachorros que não sentavam, não deitavam, e se você entra num embate mais físico, e você tenta forçar demais o cachorro, repate mais ainda. Então, acaba virando um cabo de guerra, e esse desafio é exatamente o que o cachorro quer. Aonde você vai ganhar, você vai cansar ele no mesmo lugar. Eu sempre faço a mesma analogia. Muita gente tem dificuldade de ficar parada. Muita gente é mais ansiosa, é mais agitada, é mais elétrica. Quando você pede para essas pessoas ficarem paradas, ou ficarem caladas, essas pessoas cansam muito. E para os cachorros não é muito diferente. Um cachorro com a mente muito agitada, com o corpo muito elétrico, com uma personalidade mais dominadora, você tem que ganhar no cansaço. Então, deixa sua pitbull lá dentro, deixa ela na caixinha descansando, traga o seu pinche lá fora, põe uma guia nele, não fale absolutamente nada, tenha comida do seu lado, espere. Você tem que ficar até o fim. Mesmo que demore uma hora, uma hora e meia. Eu já fiquei uma hora e meia quase com o cachorro assim. Em algum momento ele vai cansar. Ele vai ou sentar primeiro, ou ele vai deitar direto. Alguns cachorros deitam direto, porque eles ficam exaltos. Você vai começar a ver o corpo a tremer um pouquinho, o cachorro fica mais cansado. A guia vai servir simplesmente para você limitar os movimentos dele, não permitir que ele saia da situação. O cachorro tem que se render a você. E isso é um trabalho de paciência mesmo. Se você ficar tempo suficiente, você vai ver que vai chegar uma hora que ele não vai aguentar, ele vai sentar ou ele vai deitar. Quando ele fizer isso, você oferece um pouquinho da comida dele do dia. Se ele não pegar, não tem problema. O exercício está ali do mesmo jeito. Assim que ele deitar e relaxar, pague. Se ele não receber o pagamento que é a comida, não tem problema nenhum. Levante, faça um círculo ao redor da cadeira, coloque ele ali de novo e espere. Você vai ver que o que vai demorar mais é a primeira vez. Depois que ele fizer isso a primeira vez, ele vai começar a entender que é exatamente aquilo que você quer. E aí você começa a repetir, começa a recriar. Conforme ele entenda o processo, deixe para alimentar ele nessas situações específicas. Principalmente quando ele quer sua qualidade mais forte, você tem que usar a comida do dia para seu favor. Nessa hora, ele tem que entender que ele só vai comer com você do lado. Não estou dizendo para você fazer seu cachorro passar fome, nem nada disso. Mas os cães que são mais resilientes, que são mais fortes com essa personalidade, eles precisam ganhar respeito por você. Antes do cachorro gostar de você ser seu melhor amigo, ele tem que te respeitar. E respeito é número um para todo o processo de treinamento. Então, pegue um dia que você não tenha nada para fazer, que você esteja com boa disposição, boa paciência. Pegue um livro, pegue o seu telefone, bote uma música, faz o que você quiser. Mas fique naquela situação, não deixe ele sair da situação. Se ele se debater, se revirar, a única coisa que você vai fazer é segurar na guia, só. Ele vai ver que ele não vai ter muita alternativa, uma hora ele vai se render. Eu garanto para você, é só você esperar. Quando ele começar a fazer isso, ótimo, você paga. Pode ser que no início ele não coma nada, na primeira vez, na segunda vez, eventualmente, ele vai pegar. E aí se torna uma das refeições dele do dia. O que é que isso ganha para você? Você começa a criar um cachorro mais calmo, tudo o que está acontecendo com o seu piche agora é resquício de uma mente mais intoxicada, por energia errada, falta de orientação, falta de uma presença de liderança mais forte. Lembre, todo cachorro agitado demais precisa entender o que é o formato de calma. Isso tem que vir da gente. Então, pratique isso com ele todos os dias, isso vai melhorar. Tire a sua piche da situação por enquanto, porque não é responsabilidade dela ter que se preocupar com o que está acontecendo com ele. Não é que ela está... Eu não acho que ela pensa que você está corrigindo ela, mas o que ela não entende é essa energia, esse embate psicológico que está acontecendo entre vocês dois. E eu acho que você pode poupar ela dessa situação, ela não precisa participar disso agora. Eu acho que uma vez que ele entenda, aí sim é hora de você começar a trabalhar o exercício do place com ele. E como ela já é sólida nesse exercício, ótimo. Você faz uma distanciazinha razoável de cada espacinho dos dois, e você pratica com os dois. Então, eventualmente, você vai ver um cachorro que se rende, que vai ver aquele tapetinho ou aquela superfície, vai fazer... Vou deitar e vou relaxar. Então, essa é a resposta para a primeira parte da sua pergunta. A segunda parte da sua pergunta foi... Cadê? Vamos lá, vamos lá. Dois. Você falou, meu marido, acho que por ser maior e por conseguir mais... Ser mais indiferente aos cachorros, conseguiu muito respeito do piche, que é o pincherzinho. Ele até deitou de barriga para cima uma vez para ele. A Bila também a respeita muito, mas nas caminhadas ela está mais entrosada comigo. Ficamos com medo de estimular a possessividade e desde ontem decidimos inverter. Ele caminha com a Bila e eu caminho com o piche. Os dois têm dado mais trabalho para caminhar tranquilos. Temos que fazer mais paradas de obediência e insistir muito. Fizemos a escolha certa ou nesse momento de adaptação deveríamos manter o piche com o meu marido e eu com a Bila. Olha, eu não vejo necessidade de vocês mudarem, tá? Não agora. O que eu acho que vocês vão fazer nesse primeiro tempo? E aí vai depender quanto tempo é disponibilidade de vocês. É trabalhar um de cada vez. Se começou a ficar confuso com os dois, talvez a sua mais velha estivesse tranquila na guia. E quando você introduziu ele no contexto, a coisa ficou um pouco mais conturbada. Faça os passeios separados. Eu sei que demanda mais tempo. Eu sei que às vezes a gente não tem tanto tempo para disponibilizar. Mesmo que você tenha que reduzir o passeio dela. Mas saia com ela primeiro e depois com ele. O que você vai ter que fazer com ele? Todos esses exercícios de tolerância, todos esses exercícios de controle de impulso são essenciais para o cachorro entender a questão da direção. Eu sei que ele é um pinche, é um cachorro pequeno. Então você pode até usar uma guia unificadazinha da K9, que é bem lisinha, fácil de usar para cachorrinho pequeno. Mas trabalhe no seu quintal mesmo a questão da guia. Comece a marcar. Ele vai longe de você, um pouquinho de pressão, traga ele de volta. Não se preocupe em masterizar a rua no início. A rua é o lugar que tem mais estímulo, que tem coisas que chamam mais a atenção dele, que ele se distrae mais, que ele reage mais. Principalmente por ele já ter mordido vocês, ele tem essa coisa da desconfiança. Trabalhe bastante na sua área externa da casa. Todo dia, pegue lá, 15 minutinhos de manhã, depois de tarde, todos os intervalos que você tiver, pegue, põe a guia nele, ande. Você pode usar a comida do dia na introdução sim. Você não precisa levar a comida para a rua. A comida é no início para ele entender o que a guia significa. Muitos desses cães não entendem o que a comunicação da guia representa. E eles acabam relutando um pouco, porque a guia nada mais é do que uma ferramenta de controle. Então, às vezes, o cachorro não entende o que aquilo significa. Como ele tem uma personalidade mais forte, ele reluta, vai do outro lado. Enfim, você fica naquele cabinho de guerra e fica um pouco mais complicado. Então, pratique bastante com ele na guia. Coloque a guia, ande de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro do seu quintal. Toda vez que ele for na direção contrária, um pouquinho de pressão, ele veio até você, libera a pressão, paga e continua andando. Então, evite falar muito. Não adianta a gente introduzir comandos verbais quando o cachorro ainda não sabe o que aquilo ali significa. Então, toda vez que ele voltar, comece a praticar e chama ele de volta para você na guia. Aí você muda a direção de novo. Vai para o lado, vai para o outro. Quando ele começar a entender, aí você pode adicionar palavras como fez um pouquinho de pressão, ele olhou para você, vem, ótimo. Para ele entender o que eventualmente o vem significa. Então, faça gradativamente. Eu não acho que o problema aí é você com a Bila e o seu marido com o Pitch. Eu acho que o problema é o Pitch por si só. Ele ainda não entende muito bem essa dinâmica. Então, eu acho que vale mais a pena investir mais tempo nesse aprendizado nele, na introdução, no esclarecimento do que a guia representa. Use a comida do dia na introdução. Não precisa levar na rua. Essa é a fase do seu total. Use e pague toda vez que ele vier para perto de você. Essa é uma fase de aprendizado. Lembre que ele é um cachorro que eu chamo de selvagem. Esses cachorros que a gente resgata, normalmente ele não tem a menor ideia do que nada disso. Então, a guia para ele é um elemento novo e ele precisa abaixar um pouco essa intensidade. Entender que a guia serve para ele estar seguro perto de vocês. É isso. Então, trabalhe bastante na sua área externa. E faça o máximo de sessões possíveis. A questão que eu te falei da primeira pergunta vai ser essencial para você. Trabalhe todo dia essa questão do relaxamento. Bote como se fosse um momento de meditação seu com o seu Pitch. Traga o tapetinho, ele fica do seu lado até ele deitar e relaxar. Depois que ele relaxar, ótimo, pague e assim vai. Pratique o máximo de vezes possível. Exercício de tolerância, de relaxamento é uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer com os cães. Principalmente cães domésticos. Muita gente adrenaliza demais os cachorros. E não é o seu caso, tá? Mas eu estou falando de forma geral para quem assistiu o vídeo. A gente tende adrenalizar demais os cachorros e eles acabam não sabendo como relaxar. E principalmente alguns cães desses que vêm ou de abrigo ou de situações de maltrato. Eles são completamente perdidos. Mas se eles não tiveram essa possibilidade de aprender a relaxar no espaço mesmo. Gradativamente você vai começar a ganhar um pouco mais da confiança nele. Evite o engajamento físico agora com ele. Quando eu falo de engajamento físico é afeto, essas coisas. Eu sei que ele é pequeno e às vezes a gente tende a querer ficar um pouco mais próxima desses cães. Mas eu acho que seria legal que você tenha a caixa de transporte. Seria legal que ele dormisse na caixa de transporte. E você induzisse alguns períodos do dia para ele descansar, para ele relaxar. É importante o cachorro fazer isso. Pinchar novamente são cães que tem mais energia. Tendem a vocalizar mais. Então esses cachorros precisam de muita orientação. Ele precisa entender que é isso que ele tem que fazer. Relaxar, andar do seu lado, estar perto de vocês de forma calma e tranquila. Principalmente porque você tem uma cadela mais velha de 13 anos. E a última coisa que ela precisa agora é de um cachorro muito frenético do lado dela. Então é importante você advogar pelo grupo inteiro. Lógico, vocês podem, quando ele começar a ficar mais sólido disso aí, vocês podem trocar, não tem problema nenhum. Mas leve ele para um estágio onde ele esteja mais focado e mais conectado com você. No sentido de direção e de orientação. Aí sim vocês podem começar a sair com os dois juntos. O que provavelmente o que está acontecendo agora é a própria energia dele está fazendo com que a sua cadela mais velha fique um pouco mais distraída, menos focada. Então eu não quero que ele prejudique todo o trabalho que você já fez com ela. Então é a hora de você dedicar um pouquinho mais de tempo para ele. E aí quando você sentir que ele está mais sólido, mais focado, mais conectado em você, aí sim vocês dois, você e seu marido podem levar os dois juntos para dar uma voltinha. Eu acho que vai começar a ficar mais produtivo. Tá bom, querida? Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você tiver dúvida, deixa nos comentários aqui para mim. Vocês todos que estão assistindo, se tiverem casos parecidos, podem deixar nos comentários para mim. Se vocês quiserem mandar um videozinho, podem me mandar pelo inbox da página do Face também, eu dou uma olhada. E se vocês acham esse vídeo bacana, se vocês gostaram das informações aqui, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, e assim a gente tem a oportunidade de ajudar mais gente. Tá bom, pessoal? Beijo enorme, a gente se vê em breve. Próximo vídeo. E aí Obrigado.